Bom, uma coisa importante, devia ter falado na semana passada, acabei pulando, que é o seguinte. Tem um aspecto da colocação do Mourão que deve chamar muito a nossa atenção, que é o seguinte. Ele falou que os militares estão atuando por aproximações sucessivas. Ao falar isso daí, ele deixou claro qual que é a política do golpe. Então, por exemplo, eles vão, fazem uma determinada coisa, avançam num determinado sentido, ocupam um determinado espaço político. Mas não vão até o final, até o objetivo final. Daí, numa outra oportunidade, eles vão e fazem uma determinada outra coisa. Vão preparando o terreno através de ações que se aproximam do objetivo, mas que não são para imediatamente atingir o objetivo. Isso é uma preparação do objetivo. Essa ideia, ele falou da tábua de logaritmo, mas a questão das aproximações sucessivas, traduzida para a política, faz parte do vocabulário marxista há muito tempo. O próprio Trotsky, ele havia mencionado isso aí, inclusive vou citar para vocês aqui. Na história da Revolução Russa, ele diz o seguinte. As massas entram em uma revolução não com um plano preparado de reconstrução social, mas com um sentimento agudo de que elas não podem suportar o velho regime. Somente as camadas dirigentes de uma classe têm um programa político. E mesmo esse programa ainda requer o teste dos acontecimentos e a aprovação das massas. O processo político fundamental da revolução consiste, nesse sentido, da compreensão gradual por uma classe dos problemas que surgem da crise social. A orientação ativa das massas pelo método das aproximações sucessivas. Os diferentes estágios de um processo revolucionário, certificados por uma mudança de partidos, nos quais o mais extremo sempre supera o menos extremo. O menos extremo expressa a pressão crescente das massas para a esquerda. Então vocês veem o que é essa ideia da aproximação sucessiva. Você vai preparando o espírito da população e vai preparando as forças políticas, as instituições etc e tal, através de uma ação que vai e recua antes de atingir o objetivo até que as condições todas estejam dadas para você atingir o objetivo. Que no caso deles é a tomada do poder pela ação militar. Ele foi muito claro. A gente pode adotar a política de avestruz e falar, não, isso não é real. O Mourão, ele não é general de quatro estrelas do alto comando das forças armadas, ele é sargento e tal. Podemos inventar qualquer fantasia para a gente ficar feliz. Mas o fato é que eles colocaram todas as cartas, todas não, mas eles colocaram uma boa parte das cartas na mesa descoberto, para você ver. E eles estão fazendo isso daí. Nós da Causa Operária TV, queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir, é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com o quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.